Foi um debate fundamental para a gente começar a desnudar o que está por trás do pacote anticrime de Sérgio Moro. E nós temos discutido não apenas os problemas de inconstitucionalidade de algumas propostas que acompanham o projeto do Sérgio Moro, mas também do deslocamento da política criminal para um campo, para o Estado inquisitivo, para o Estado policial. Aqueles que tiverem acesso ao vídeo ou que tiveram acesso online ao debate ou presencial tiveram uma pequena oportunidade de estabelecer o ponto de partida desse debate.